Pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Agora são 20 horas. O dia aqui é 3 de 6 de 24, ok? E nós vamos voltar a ler, vamos seguir aqui o nosso livro, Electroencephalography, uma introdução, um texto introdutório, e um átlas de achados normais e anormais em adultos, crianças e bebezinhos. Semana passada, a gente estava lendo aqui, começamos o EEG anormal, então a gente viu as identificações focais, generalizadas, a gente terminou aqui nos padrões anestésicos do EEG. Hoje, a gente vai entrar no EEG nas epilepsias. EEG nas epilepsias. Vamos começar aqui falando do EEG intelectual de rotina na epilepsia e SPELS. SPELS é um termo usado de maneira mais popular para representar equivalentes à crises epilépticas. Então, eu coloquei aqui no GEMINI, eu perguntei para o GEMINI aqui, na frase Routine Interrectal e de Inepilepsia in Spells, a palavra SPELS, ela se refere, most likely, a que, né? Então, ela se refere mais a episódios semelhantes à crises, né? Então, quando você fala em epilepsia, você está usando um termo mais técnico. Quando você usa o termo SPELS, é como se você estivesse falando de uma maneira mais geral em relação a episódios, né? De crises. O SPELS, ele fala que engloba, né? Ou engloba, ou representa, né? Uma categoria mais ampla de experiências do que a definição técnica de uma crise. As pessoas com epilepsia, ou aquelas que não foram ainda formalmente diagnosticadas, elas podem usar o termo SPELS. para se referir à crise epiléptica. Ela vai descrever com os episódios que podem ser crises ou não. Mas, uma avaliação mais detalhada ainda vai ser necessária para essas pessoas para você definir o quadro de epilepsia. Então, SPELS é um termo aqui mais genérico para epilepsia. Por que eu estou falando? Porque se usa muito nos livros, né? A palavra SPEL. Então, a gente fica em dúvida. O que é isso, né? Você tem algumas razões por que SPELS deve ser usado ao invés de crise. Que é a falta de um diagnóstico formal. Ela tem aqui esses episódios, mas não confirmou o diagnóstico ainda. A variabilidade dos sintomas. Ou seja, as crises podem se manifestar de várias maneiras diferentes. E algumas pessoas experimentam, né? Ou experienciam episódios que não se encaixam perfeitamente na definição de crise. e preferência pessoal, né? Algumas pessoas preferem usar o termo SPEL que soa menos técnico do que CISUR, do que crise. Deixa eu ver quem me chama aqui, pessoal. Ok. Pode entrar. Então, quando você fala, né? Quando você tem o termo, né? Routine Interrectile em epilepsia de SPELS essencialmente isso aí que significa o EEG gravado entre os episódios de crise semelhantes a crises em pessoas com epilepsia confirmadas ou suspeitadas para investigar a atividade elétrica cerebral subjacente. Então, pode ou não ser crise o SPEL, né? Vamos prosseguir, então. O principal propósito em se fazer um eletro além de fazer uma avaliação de uma disfunção cerebral focal ou generalizada então você pode fazer o eletro, pessoal só pra você avaliar uma função cortical por exemplo, a gente sabe, né? Que muitas vezes quando você elabora quando você processa um pensamento complexo você vai ter ali o surgimento das ondas tetas de linha média então elas ocorrem na sonolência ocorrem espontaneamente mas ocorrem também em processamentos corticais então você pode usar o eletro para ele é muito usado pra isso também, né? pra se avaliar esses processamentos mas além disso ele também é usado pra avaliar os pacientes que se sabem ter crise pra permitir um diagnóstico mais acurado do tipo de crise o tipo da síndrome epilética de maneira que você pode estabelecer aí uma terapia mais adequada ou para olha aqui, ó diagnosticar achados espéus paroxísticos não conhecidos desconhecidos espéu, então eventos semelhantes à crise paroxísticos que ocorrem de maneira irregular ocorrem assim o paroxismo que é um raio é um paroxismo uma arritmia transitória é um paroxismo e uma descarga epilética transitória também que aparece hora sim hora não também é um paroxismo então dessa maneira você vai ter avaliação dos paroxismos que podem representar uma crise enquanto atividade do fundo do EEG é normal em pacientes com epilepsia olha que interessante o que ele fala enquanto a atividade de fundo é usualmente normal em pacientes depende se o paciente tiver uma encefalopatia epiléptica geralmente a atividade de fundo não é normal muitas vezes na epilepsia do lobo temporal em que a pessoa tem muitas crises a atividade de fundo também passa a não ser normal ela fica lentificada então em termos gerais em algumas epilepsias o EEG de fundo a gente chama aqui a gente chama de atividade elétrica cerebral de fundo lá os nossos irmãos lá do norte eles chamam apenas de background atividade background atividade de fundo só uma atividade interectal anormal no EEG inclui anormalidade não epilépticas e descargas epilépticas interectal pessoal para quem está começando agora se refere ao período entre crises é o período de maior duração que a gente mais presencia nos pacientes pelos quais o paciente passa a maior parte do tempo é entre crises interectal e o período ictal é o período da crise periúdo opa aqui ó ictal é o período é o momento da crise então interectal e ictal que a gente usa em português o mesmo termo também tá então é uma atividade interectal anormal no EEG vai mostrar pra gente aqui alterações não epilépticas e alterações epilépticas descargas epileptiformes né a gente pode descrever assim né descargas epilépticas interectais descargas epileptogênicas também a gente usa descargas epileptiformes qualquer um desses termos a gente acaba são coisas diferentes mas a gente acaba usando de maneira meio inter variável aqui né vamos dizer assim como sinônimos vamos dizer assim pacientes com epilepsia podem mostrar alentecimentos focais ou generalizados da atividade de fundo aqui no caso background né mas o achado diagnóstico mais importante de suporte ao diagnóstico de epilepsia é ativação de IEDs o que é IED né são as interictais epileptiformes discharges as descargas epiléticas interictais então se você tiver uma lentificação você fala alguma coisa está acontecendo aqui uma lentificação focal por exemplo a gente tem um comprometimento no mínimo funcional dessa região né quando você tem uma lentificação focal uma lentificação generalizada também prolongada né não reativa pode indicar também que alguma coisa não está certa ali mas se você tiver uma descarga epilética interictal aí meu amigo aí a chance de ser uma epilepsia é muito grande é 100% não é muito grande você deve comentar isso mais pra frente aqui né então essa descarga epilética interictal né IED ela pode ser focal ou generalizada em relação a sua distribuição as descargas epilépticas interictais devem ser cuidadosamente distinguidas das variantes anormais ou de ondas normais até por exemplo é muito comum a gente ver quem está começando confundir ou ter dificuldade de diferenciar uma onda aguda do vértex principalmente em crianças se for muito especulada né de uma descarga epiléptica então acontece isso então você pode confundir uma variante normal uma variante benigna né você pode confundir atividade normal ondas normais do cérebro com descarga epiléptica e você pode confundir artefatos também com descargas epilépticas então tem que tomar muito cuidado né aqui ó pode ser confundidos com descargas epilépticas além disso em ocasiões muito raras né alguns pacientes sem crises ah ele comentando aqui né ele não tem crise clínica nenhuma pessoal não tem epilepsia ele demonstra atividade epileptiforme em achados interictais em traçados perdão em gravações né ele fala aqui ó interictais e isso é um problema porque as vezes você a gente quando faz muito periódico por exemplo pro sujeito poder trabalhar com empilhadeira e outras máquinas pesadas na indústria vez ou outra aparece um paciente lá não epiléptico e que tem descargas epilépticas no EG aí você tem que escrever uma cartinha né pro colega da medicina do trabalho que tá pedindo aquilo que geralmente não tem conhecimento disso explicar pra ele que raramente na população ocorrem né 4% na verdade de crianças em algumas literaturas apresentam descargas epiléticas sem ter epilepsia e adulto é 0,5% da população tem descarga epiléptica sem demonstrar crise né sem ter epilepsia aí você coloca isso numa cartinha pro colega explica pra ele e coloca né que se o paciente ele tem uma história negativa pra crises epilépticas sempre trabalhou naquela área então é seguro que ele acompanhando com o neurologista né ele possa seguir realizando a profissão dele lá sem problema né então olha só pacientes sem crises clínicas demonstram atividade epileptiforme achados em traçados interictais potencialmente levando o diagnóstico perdão clínico a começar o tratamento antiepiléptico então isso aqui é outra outra característica interessante né desses pacientes que muitos realmente começam a tomar remédio começam a tomar medicamento sem necessidade então a gente sempre aprende o que né que a gente trata a epilepsia a gente trata a crise a gente não trata o eletro então se o paciente tem descargas epilépticas mas não tem clínica nenhuma né orientação que a gente coloca inclusive nos laudos né pro colega é essa né pacientes saudáveis podem raramente apresentar descargas epiléticas nós não tratamos o eletrocefalograma no caso de ausência de descargas embora se discuta muito né que em alguns tipos de epilepsia da infância por exemplo mesmo que você não tenha descargas você pode ter comprometimento cognitivo perdão mesmo que você não tenha crises a presença de descarga pode levar a comprometimento cognitivo e alguns aí atestam que se deve tratar esse tipo de paciente mas isso aí é muito discutido ainda tá tratar paciente sem crise epiléptica porque por exemplo ele vai mal na escola tá isso aí é uma coisa muito discutida mas já se encontrou isso na literatura vamos dizer assim então muitas vezes pacientes são submetidos a terapia medicamento né que pode expor paciente sem realmente uma crise epiléptica clínica a efeitos adversos não desejados aí perigosos até né dos medicamentos tá é isso então não tratar quem não tem crise é o que ele tá falando aqui também em outras palavras né